Fala galera! Começando mais um pouco de coisa em criptomoedade! Galera, beleza? Eu sou o Zé Cabeçando mais um vídeo aqui para vocês. Antes de mais nada, já deixa o like, já compartilha, já se inscreve, ativa o sininho para não perder as dúvidas. Vem comigo, vem com o Nacho! Galera, ontem eu passei o dia sem postar e estava com muita saudade mesmo. Saudade tão grande de postar vídeo e trazer vídeo aqui para o canal. É um prazer muito grande que eu quero gravar e trazer vídeo aqui para você. A pessoa está viciada em sexo, é toda hora. Eu quero toda hora em sexo e também estar postando vídeo. Então deixa esse like. Não pude estar trazendo vídeo porque eu estava dando uma atualizada aqui do notebook. Deixando ele aí totalmente feroz. Olha só aqui galera, se eu pesquisar aqui pedra, olha aí como está livre. Está igual uma bala. Se eu pesquisar casa, está totalmente zerado galera. Se eu pesquisar XVI, esse não, esse não. Então galera, precisei fazer isso aí no nosso para deixar ele com mais qualidade para a gente estar trazendo aí vídeos melhores. E também estava com problema no áudio que já com certeza eu vou estar baixando alguns outros aplicativos aqui. Vou estar postando esse vídeo para vocês, mas amanhã já vão estar aí com bastantes vídeos aí para o nosso canal galera. Então olha só, vou estar trazendo aqui side-off da Binance galera, para quem está faturando aí 20 dólares em Oceania. Simplesmente por umas perguntinhas básicas, rápidas e que eu já tenho um gabarito aqui comigo galera. Então fiquem atentos aí que eu vou mostrar tudo a vocês como é que funciona. Então olha só, esperamos que você tenha gostado de aprender sobre a Oceania esta semana. Caso você tenha perdido, aqui está uma recapitulação do que cobrimos. Ganha até 20 dólares no Oceania respondendo ao questionário ABAC. Então aí, principalmente vamos ter que seguir no Twitter, não esqueçam de seguir aí no Twitter. Você clica aqui e já vamos vir direto para o Twitter do Oceania Protocol. Aí a gente aperta aqui em fora para estar seguindo, certo? Voltando, a gente vai ter aqui uma pequena introdução. Mas caso você queira aprender algo mais, vai só clicar e ele já vai direto aí aos textos para se informar como é que funciona. Aqui ele já nos dá o questionário, que na descrição já vai estar o link que você vai direto para o questionário, que é esse danado aqui ó. Aprenda e ganhe com o Oceania. Então galera, vocês precisam estar aí com o KYC concluído para estar ganhando 20 dólares. E para ganhar mais, convide um amigo para a Binance com seu ID de Binance. E se ele completar o KYC concluído para você, este quiz também você ganhará até 50 dólares. Então você tem que encontrar outra pessoa que não tenha conta na Binance e que faça o KYC concluído também, ok? Na descrição vai estar todos os links para vocês que estarem participando, aqui ó, o posto oficial. E aí nós vamos precisar fazer o seguinte, o ID da Binance. É um danado, a gente consegue dar. A gente vem aqui na Binance, ó. Aí vocês vão vir aqui nessa redondinha, nessa carinha, ó. Aperta aqui ó, no seu e-mail. Clicando, ele já vai dar de cara aqui com o nosso ID de usuário. Que é esse danadozinho aqui ó. Logo aqui em cima ó. User ID. Esse number, esse numberzinho aqui ó. Você copia, volta e cola. E aí são quatro perguntinhas básicas. Qual é a principal vantagem do protocolo Oceane? Essa primeira aqui ó. Ele fornece uma maneira padrão de acessar, comprar e vender dados. Olha só, aqui ó. Você vê aqui todas as respostas nesses formulários aqui ó. Qual é a principal vantagem do protocolo Oceane? Olha a pergunta. Qual é a principal vantagem do Xô Xô Xô? Olha só o danado. Ele fornece uma maneira padrão de acessar, comprar e vender dados. Olha só aqui ó. Uma maneira padrão de acessar, comprar e vender dados. Então tá certíssimo aí. Viu galera? Tá tudo na descrição. Qual das seguintes afirmações são verdadeiras? Aqui ó. B. Data DeFi. Aproveita de Xô Xô Xô. É essa daqui. E a quarta. O que você pode fazer no Oceane Market? Detrair todos, exceto o C. E aí, olha só. Siga no Oceane no Twitter. Não esqueça. Vamos apertar em enviar. Apertando em enviar. Parece isso aí. E vamos só aguardar nossas moedinhas caírem direto na baixa. Sim galera. Então já deixem esse like pra fortalecer aí. Ajuda a andar. Compartilhem. Se inscrevam. Ativem o sininho pra não perder as novidades. E qualquer dúvida nos comentários. Ativem. 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 Ativem.